Olha aí, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Eu tô chegando e os moleque é totalmente livre Lançando hit um ano inteiro, nunca entra em crise E os invejosos ficam loucos de norte a sul Minha véinha tá feliz, minha filha tá sussurro Cheguei de quebra, de robôs a um foguetão de bandido E as mandraka mandaram mensagem, traz mais um amigo Que vida é essa que ninguém sabe aonde eu tô Lançando hit um ano inteiro e eu vou que vou Que vida é essa que ninguém sabe aonde eu tô Aonde eu vou, eu levo elas e eu vou que vou Que vida é essa que ninguém sabe aonde eu tô Lançando hit um ano inteiro e eu vou que vou Que vida é essa que ninguém sabe aonde eu tô Aonde eu vou, eu levo elas e eu vou que vou Eu tô chegando e os moleque é totalmente livre Lançando hit um ano inteiro, nunca entra em crise E os invejosos ficam loucos de norte a sul Minha véinha tá feliz, minha filha tá sussurro Cheguei de quebra, de robôs a um foguetão de bandido E as mandraka mandaram mensagem, traz mais um amigo Que vida é essa que ninguém sabe aonde eu tô Lançando hit um ano inteiro e eu vou que vou Que vida é essa que ninguém sabe aonde eu tô Aonde eu vou, eu levo elas e eu vou que vou Que vida é essa que ninguém sabe aonde eu tô Lançando hit um ano inteiro e eu vou que vou Que vida é essa que ninguém sabe aonde eu tô Lá onde eu vou, eu levo elas e eu vou que vou DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Que vida é essa que ninguém sabe aonde eu tô Lançando hit um ano inteiro e eu vou que vou Que vida é essa que ninguém sabe aonde eu tô Aonde eu vou, eu levo elas e eu vou que vou